E aí, aqui quem vos fala é Double e este é o Double D, galera, hoje estamos aqui para mais um episódio do modo carreira Os Novos Gigantes, série na qual a gente vai tentar elevar os times de pequeno e médio porte ao grande patamar do futebol A gente começa com o Sevilla e, mano, no último episódio eu fiz uma burrada, eu simulei algumas partidas e devido a isso a gente perdeu várias E detalhe, vou mostrar para vocês aqui a classificação Há vários jogos simulando e devido a isso a gente caiu para a quarta posição e o pior é, estamos a 20 pontos, exato 20 pontos atrás do líder que é o Barcelona, mas as boas notícias são Primeiro, a gente está na zona de classificação para a Champions Outra notícia boa é que a gente está classificado nas oitavas de finais da Champions Jogamos o primeiro jogo e ganhamos de 3x1 da Lazio e hoje teremos o último jogo E, mano, provavelmente a gente vai ser classificado para as quartas de finais E por falar em jogos de hoje, hoje nós jogaremos até aqui, até o jogo contra o Real Betis Então, a gente tem 3 pauladas pela frente Vamos jogar contra o Real Madrid, vamos jogar contra a Lazio, como eu já mencionei E, mano, esse jogo vai ser da hora, porque a gente vai enfrentar o Real Betis Que é o grande rival no Sevilla E na última partida que enfrentamos eles, a gente tomou um couro Só que detalhe, eles tinham, o grande jogador do lado deles foi o Fekir Só que agora, pai, o Fekir, a gente pagou uma grana ferrada, mas o Fekir está do nosso lado E, aliás, olha esse elenco, mano Richardson, Fekir, o Lucas Moura, o grande Lucas Moura, com D A gente tem também na reserva o Kamavinga, que é uma das grandes estrelas do futuro Então, assim, o time está bom e está em condições de ganhar a Champions O foco principal vai ser a Champions e, exatamente por isso, a gente vai simular os dois primeiros jogos Então, vamos simular os dois primeiros jogos e vamos pular diretamente para o jogo contra o Real Vamos ver como é que vai ser o resultado dessa partida É isso, ó Caramba, agora que eu não preciso, o time vai lá e ganha as duas partidas Isso aqui vai ser um pouco relevante, porque, como a gente já falou, a gente está 20 pontos atrás do Barça Então, La Liga esquece Mas eu quero que quero jogar esse jogo contra o Real Por quê? Real é a primeira linha da Europa A gente tem que se acostumar com esse tipo de adversário Então, vamos jogar essa partida contra o Real e vamos ver no que dá Vamos para cima Primeira partida jogada, a gente já simulou duas e ganhou E agora nós vamos enfrentar o grande Real Madrid Ah, mano, é muito difícil parar a Europa É impossível parar a Europa Que toque foi esse, velho? Boa recuperada Boa Fekir Pediu Devolve Chegou no chute Vamos! Faz o pombo! Faz o pombo! É isso! Vamos, Lucas Vamos, Lucas Que chute Nossa, que defesa Meu Deus! Ah, mano, o Liverpool O Liverpool O Liverpool É muito chato, velho Fim de jogo, infelizmente, a gente perdeu de novo com o Real Mas eu senti que o time foi muito mais competido Mas na moral Para a gente não balaga nada esse jogo Para eles valia muito Porque eles estão brigando pelo título, né? Inclusive, vamos dar uma olhada na tabela Com esse resultado Mas, ó, o Real Mano, o Real está 3 pontos atrás do Barça E a gente ainda bem se... Mano, mas olha isso A gente está empatado em pontos com o quinto lugar É extremamente importante a gente manter a quarta posição Para a gente conseguir vaga na Champions do ano que vem Porque eu pretendo ficar mais uma temporada no Sevilla Para esse ano tentar ganhar a Champions E ano que vem tentar ganhar a La Liga e a Copa da Espanha, beleza? E por falar em Champions Agora a gente vai jogar contra a Lazio Esse jogo está tranquilo A gente ganhou o primeiro jogo de 3x1 Então a gente está com um jogo de vantagem e detalhe A gente vai jogar em casa 3x1 Mano, em casa a gente dá show E a gente fez 3 gols fora de casa Então, assim Muito provavelmente a gente vai conseguir se classificar Para a próxima fase Então, vamos lá Jogo contra aqui, mano A Champions é prioridade A gente não pode vacilar Para sempre Richarlison, o destaque do elenco Obviamente, 3 gols Ah, mas a gente tem que lembrar Que o artilheiro da Champions É o Balotelli, galera Inclusive, eu deveria ter entrado com ele Mas o Balotelli vai entrar no segundo tempo É o artilheiro da Champions Richarlison, apesar de ser o ótimo jogador O Balotelli merece respeito, né? Belo toque no Hacktick, mano 4x1 na brigada Fecha a ponteira, mano A gente vai traumatizar a Asi Boa, na lateral Aí é para o Richarlison Aí é para o gol Meu Deus, velho Essa Champions está mais fácil Que o campeonato espanhol, velho Richarlison está deitando neles 5x1 na brigada Vai, Balotelli Artilheiro da Champions Para mais um D Ai, Balotelli, que pecado Ó, aberto Meu Deus Uma oportunidade dos caras Seguinte A partida está fácil demais A gente já está classificado Não tem porquê Então, eu vou fazer o seguinte Vou pular direto para o resultado 2x0 se manteve o resultado 5x1 no placar geral Então, assim 5x1 Nos classificamos Com larga diferença E com esse resultado A gente vai pegar O Borussia Dortmund Vamos enfrentar o Borussia Dortmund Tá bom, mano Ó, das opções que a gente tinha A gente pegou o time mais fraco Vamos concordar Então a gente deu sorte Estamos na quartas E vamos jogar contra o Borussia Em outro episódio No episódio futuro Isso porque Hoje o foco é contra o Real Betis Vamos enfrentar eles de novo Na primeira vez que a gente enfrentou A gente tomou um pau Mas dessa vez Fekir está em campo Do nosso lado Então Fekir vai encontrar o seu ex-time A lei do ex Tem que valer Vamos para cima deles Ó, o Dele Alli Inclusive O Dele Alli Que estava no nosso time Foi para o time deles Então, assim Teve uma troca, né E a gente deu o Fekir E eles Deu o Dele Alli E recebeu o Fekir Então, assim Foi uma ótima troca Vamos reencontrar o Dele Alli E espero que a lei do ex Só valha do nosso lado Então Vamos lá Para a próxima partida Tá aí Primeira partida A última partida Do episódio de hoje Contra o Real Betis O nosso encontro Não foi muito legal Na moral Tá todo mundo aqui no chat Falando que vai rolar A lei do ex Eu acho que vai rolar A lei do ex sim Mas do nosso lado Por favor, né Olha o Dele Alli Ali Oh, valeu Dele Foi pênalti Calma Calma Não primemos pânico Calma Não foi pênalti Não foi pênalti Nem vermelho, né Foi amarelo Eu acho Olha Foi na entradinha Hein, mano Chutou direto Caraca, mano Que chute foi essa Que absurdo Meu Deus, velho O Fekir Que bolão Olha o do ex Olha o do ex Olha o do ex Mano Que recuperado de bola O Richard só tocou muito mal E mesmo assim O Fekir recuperou E conseguiu, mano É isso Meu Eu nem tinha visto O Condé foi expulso, velho Caraca Eu nem prestei atenção O Condé foi expulso Eu só anotei agora, mano Que merda É isso Vai Fekir Leiduense vai cantar Leiduense vai cantar Leiduense vai cantar O que eu falo, mano Vamos Tentei no Camavinga Olha o chute pra humilhar Se eu não me engano No primeiro jogo A gente tomou os 3x1 Então tomo de volta Tomo de volta Camavinga e Fekir Jogando muito a bola Ô William, não É Descontou 3x2 Fim de jogo 3x2 Mano Ganhamos Tranquilo Fekir é o dono do clássico É o dono do clássico Do lado Quando ele tava no Real Betis Ele dominou Quando ele tá do nosso lado Ele dominou Com certeza eleito o melhor da partida Jogou muitíssima bola Com esse resultado, galera Boas notícias Abrimos 3 pontos Pro diferença Pro quinto lugar O que assegura um pouco mais A nossa Classificação pra Champions Na próxima temporada E é isso Eu vou terminar o episódio por aqui Infelizmente perdemos do Real Madrid Mas demos um coro no Alásio O objetivo principal é a Champions E isso É o foco Então é isso Se gostou desse episódio Prova o vídeo Se inscreve Seja muito bem-vindo É isso aí Rumo à Champions League Vambora Vambora E aí